20, 21, 22, 23, 24, 25 25 na cabeça 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 Não esqueça, não esqueça 25 não esqueça, não esqueça, 25 não esqueça 25 meu pai, é 25 papai, é 25 É 25 meu pai, segurança, educação, saúde, cultura, eu sou 25 viu 25 na cabeça, 25 na cabeça 25 na cabeça, 25 na cabeça 25 na cabeça, 25 na cabeça 25 não esqueça, muita coragem, seriedade, uso firme